A CIDADE NO BRASIL Wow, so nice It's the secret Yeah It's really nice Go and I'm just Oh 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 It's so beautiful Wow My home can see This is nice But here The景色's better What kind of place The景色's more But here The景色's better The景色's better On the edge This one Ele é muito legal! Ele é muito legal! Ele é muito legal! Ele é verdade! Ele é muito legal! Ele é muito legal! Ele é muito legal! O que ele é muito legal! Você sabe? Aquilo de um pouco mais aberto. Exatamente, bem? Mas a gente tem mesmo! Como um baile! A gente tem que ter um bimbo. Azul de um bimbo em um bimbo. A gente tem que jogar em um bimbo. O bimbo. Não é assim? Não é assim? A coisa é diferente. Pão e cheese, e o que é? E o café também. E a água e o vinho também. É bom. E a景色 é melhor. E a location é muito bom. É legal. E você vê se nós pudéssemos ir embora. Mas é uma casa muito bonita. E eu gosto do fato de que não é uma casa normal. Quanto tempo você chega? Normalmente duas ou três vezes por ano. Normalmente. Não, não. Não, não. Como uma semana ou duas semanas? O mais jovem, ele fica em um mês. Um mês. Ele fica em um mês. Às vezes uma semana. Eles vêm juntos? Agora o mais jovem, ele mora com seus filhos. Então ele começa com sua família e não tem tempo. Mas antes, eles vêm juntos. Isso foi minha casada. Eu tenho certeza. Isso foi minha casada. Isso foi minha casada. Isso foi minha casada. É lindo. É lindo. Isso foi minha casada! Muito caro! Sim. Você tem esse? Não. Não, esse é o problema. A terceira, a terceira. A terceira, a terceira. A terceira. Você tem um grupo para todos nós. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Esse é o problema. Oh! Obrigada. Vamos lá para o japonês. Vamos lá para o japonês. Talvez um ano depois. Talvez um ano depois. Talvez um ano depois. Não há ninguém envolve os seus contos. Eu enviastei. 10 de dezembro eu envolve, mas ainda não está chegando. Português. Então, talvez o japonês, mais mais. Por favor. Temos aqui. Estamos indo ao casa. Bom dia! E aí 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 E aí